Ele já defende com muito afinco no Congresso Nacional. E agora como presidente da República, na hora que ele tiver a caneta número 1 do Brasil, a gente pode ter certeza que todos esses sonhos vão sair do papel e virar realidade. E a gente tem que falar para as pessoas, abre o olho, porque é possível fazer melhor e diferente do que está aí com Álvaro Dias presidente. Obrigado. Valeu, senhor. Antes do Álvaro falar, eu só queria fazer, o Alexandre falou da história do Álvaro Dias, e ele foi vereador, tá gente? A nossa história começa, então assim, para a gente ver que vale a pena acreditar. E hoje é um presidenciável, e se Deus quiser vai se tornar presidente desse país nosso. Obrigado, velho. O Alexandre falou da chuva, e eu quero dizer o seguinte, sabe por que choveu hoje? Porque Deus mandou chuva sobre o Berlândia para fazer nascer a semente que nós estamos lançando hoje aqui. A semente foi lançada em solo fértil, mas precisava da água para germinar. E certamente nós lançamos aqui hoje a semente da vitória. Não a nossa vitória, a vitória do povo brasileiro. Porque quem tem que ganhar essa eleição é o povo do nosso país. Esse povo que sofre as consequências do desgoverno, da incompetência e da corrupção. Eu ando pelo Brasil agora, que posso andar como candidato, e vou ficando impressionado com as belezas naturais que fascinam a humanidade. E fico também impressionado com as riquezas, as potencialidades econômicas do nosso país. E esse Triângulo Mineiro é um exemplo disso. Uma agricultura forte, uma produção enorme, alimentando a mesa do mundo. Mas aí eu fico perturbado, porque eu vejo que nós temos de um lado a riqueza, a fartura, a fortuna, a prosperidade. E do outro lado eu vejo a miséria, a fome. Quantas choupanas onde habita a infelicidade. Quantos casebres onde habita o infortúnio. De pessoas esquecidas, abandonadas. Outro dia, andando pelas ruas lá em Osasco, chegou um cidadão ao meu lado e disse Olha, pense nisso. O meu vizinho tem três geladeiras. Eu não tenho nenhuma. Eu só queria uma. O outro vizinho tem três televisores. Eu não tenho nenhum. Eu só queria um. O outro vizinho tem um terreno de mil metros quadrados e tem lá uma mansão. Eu não preciso disso. Eu só queria cinquenta metros quadrados para construir uma pequena casa para a minha família. Esse cidadão é um cidadão do povo. É um homem sofrido. Ele é vítima dos que desgovernam o Brasil. Dos que assaltam o Brasil. Dos que mentem exageradamente. Dos que mistificam, escamoteiam a realidade. E usam o poder para preservar os seus privilégios. Explorando o trabalho e o esforço de todo o povo. É por isso que nós estamos aqui em Uberlândia hoje. Pedindo a vocês. Vamos mudar o Brasil para melhor. Eu não mudo sozinho. O Wender não muda sozinho. O Alexandre não muda sozinho. Mas juntos nós podemos fazer desse país uma grande nação. Tiradentes já dizia isso há séculos. Outro dia eu fui a Tiradentes aqui em Minas Gerais. E fui rever a história. E vi lá uma frase de Tiradentes. Ele dizendo. Se todos nós quisermos. Podemos transformar esse país em uma grande nação. Hoje eu chego em Minas Gerais. Em Uberlândia. E sou obrigado a copiar, Tiradentes e dizer. Se todos nós quisermos. Podemos transformar esse país em uma grande nação. Vamos juntos. Vamos. Faça todo um ano para cá. Vamos fazer uma prova. Vamos fazer bem junto. Vamos juntos. Eu quero agradecer o apoio de vocês. Eu quero agradecer essa acolhida. E esse apoio que vai ser fundamental na nossa trajetória. Vocês estão transferindo energia. Ele de novo, Alvarez. E o que você acha que vai ser fundamental na nossa trajetória. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer. Oh, estranho, estranho.